O Glória a Deus, o programa A Palavra de Deus é a Verdade Absoluta da Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo Ressuscitou sendo realizado pelo Pastor Josias Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs Mas vamos estar também, porque o tempo não nos espera Vamos estando diretamente agora para a Palavra Onde a Palavra hoje é O Senhor pelejará por vós e vos calarei A Palavra do Senhor, onde nós vamos estar falando Que o Senhor peleja pelo aquele que verdadeiramente crê O povo de Deus se encontrava ali no Egito Sendo escravizado por Faraó Faraó esse que aquela nação egípcia tinha como Deus E ali Deus usa Israel, usa a Mosés e Arão Para ir até Faraó Falar com Faraó, como Deus diz aqui na Palavra Falar com Faraó que ele liberasse o povo Para que o povo fosse ao deserto E ali no deserto, caminho de três dias Fizesse sacrifício e adorasse ao nosso Deus Porém Faraó, como era conhecido pelos egípcios Como Deus e nós sabemos também que ali no Egito Havia vários deuses como Nilo, o Sol, Arã e Edicetra e muitos outros deuses Faraó não conhecia ao Senhor Mas diz, mas Faraó diz Quem é o Senhor? Cuja a vós eu ouvirei Para deixar ir Isaé Não conheço o Senhor Nem tampouco deixarei ir Então nós estamos vendo Que Faraó Já tinha um coração endurecido Pelo fato de ele não conhecer ao Senhor Ao Deus De Israel Aonde vai Mosés E Arão Para que ele Falar com ele Para que ele Liberasse ao povo Porque o povo Deus Falou para com Mosés Que haveria de livrar o povo Tirar o povo daquela escravidão Então nós podemos ver que hoje Hoje existem muitas pessoas Que não conhecem ao Senhor Outros que conhecem ao Senhor Mas porém Estão escravizados Não porque eles querem Mas pelo fato Do Deus Deste século Está escravizando A estas pessoas E elas não conseguem Sair desta escravidão Se não tiver alguém Que vá lá E o tire ela Dessa escravidão Um dia Eu também era escravo Mas eu louvo a Deus Que Deus usou Homens e mulheres de Deus Cheio da graça Cheio do poder de Deus E foi lá E nos resgatou Desta escravidão E ali nós sabemos Que agora Faraó Representava também Um Deus no Egito A qual escravizava Aquele povo Povo esse A qual Deus Havia chamado A Abraão E de Abraão Deus havia feito A promessa Que dele Sairia O Salvador O Salvador Saiia Aquele a qual Deus havia falado Que esmagaria A cabeça Da serpente Então Deus Separa essa nação Através de Abraão E Deus Faz promessa E Deus Tem feito Promessa Meu amigo Minha amiga Para você Para a sua vida Deus Quer lhe tirar Quem sabe Você Até mesmo Dessa situação De escravo Que hoje Você vive Neste mundo Pelo Deus Deste século Pelos principados Pelas protestadas Pelos príncipes Das trevas Deste século Pelas hostes Espiritual Da maldade Dos lugares Celestiais Deus Quer te tirar Dessa escravidão A nossa luta Não é contra Carne e sangue Mas a nossa luta É contra Todas Esses principados Essas protestadas Esses príncipes Das trevas Deste século Essas hostes Espiritual Da maldade Dos lugares Celestiais Deus Quer te tirar Desta escravidão E faraó Ali Não conhecia Deus Ao Senhor Porque ele Também era Considerado Um Deus Ele não Aceitaria Jamais Que Israel Saisse Ele já Tinha um coração Endurecido E a Bíblia Diz que Deus Permite que o coração De faraó Continue sendo Mais endurecido Ainda Então Faraó Disse Então faraó Tirá Dos filhos De Israel Então Embraçados Na terra O deserto O encerrou Então faraó Ali Quando Deus Faz promessa Nós sabemos Que teve o juízo De Deus Ali No Egito E quando o juízo De Deus Chega No Egito Até o primogênito De faraó Também O primogênito De faraó Também Ele morre Eu estou Não estou Detalhando Mais esta palavra Pelo fato Do horário Do tempo Mas aqui Faraó Ele pensou Que o povo De Israel Agora se encontrava Ali Diante Um deserto Onde o povo Haveria de encerrar E ter que voltar Para ele Então ele disse Agora ele endureceu Mais ainda o coração Deus permitiu Que ele endurecesse Mais o coração Ainda E eu Aí Deus diz E eu endurecerei O coração De faraó Para que os perigos Para que Persiga E serei glorificado Em faraó E em todo O seu exército E saberão Os egípcios Que eu Sou o Senhor E ele E eles Fizerem Assim E eles O fizerem Assim Então eu louvo A Deus Pela vida Dos irmãos Das irmãs Que estão sintonizados E aqui o que diz E o Senhor Pelejará por vós Porque o povo teme O povo quando vê Faraó Ali teme Mas o Senhor Irmãos O Senhor Dá vitória ao povo E faz com que Faraó E todo o seu exército Conheça Que é o Senhor No versículo No capítulo 14 Versículo 25 Tirou-lhe as rodas Dos seus carros E fez-lhes andar Dificultosamente Então disseram Os egípcios Fujamos da face De Israel Porque o Senhor Pelejará Por eles Pelejará Contra os egípcios Quer dizer O Senhor Deus Pelejará Contra o povo De Israel Contra o Deus Faraó Contra os deuses Do Egito E ali Deus Tira o seu povo Daquela escravidão Ali Daqueles Deuses E também Daquele rei Aonde Ele Era Simbolizava O maligno Diabo Então aqui Eu sei que o tempo Já se foi Mas Vamos estar Oferecendo mais um louvor E logo após A oração Então vamos Estourando Vamos estar orando Final Tempo Coloca aqui Mais um louvor É o nome De Jesus Neste Momento Vamos unir A nossa fé Vamos Falar Com aquele Que tem O poder De nos Abençoar Porque Ele É Deus É Momento De oração Oh glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo De Deus Deus Eu te louvo Meu Deus Pela vida Senhor Destes homens Destas mulheres De Deus A qual Deus Levantaste Meu Deus Como intercessores Senhor Da minha vida Meu Pai Por este Também Senhor Por este Programa Meu Deus A palavra De Deus É a verdade Absoluta Oh meu Deus Da igreja evangélica Pentecostal Jesus Cristo Resucitou Para que Deus Leve a palavra A outros Onde nós Não podemos chegar E através Desses aparelhos Sonoros Através Desta rádio Dos aparelhos Sonoros Oh meu Deus A tua palavra Possa encontrar Com esta pessoa Esta vida Senhor A qual é convidado Sua entrada As igrejas Oh meu Deus Eu te peço Meu Deus Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Toma Senhor Todo Nas tuas mãos Toma Aqueles que estão Meu Pai Também Sintonizado Nesta programação Senhor Em nome de Jesus Toma todos Para a glória De Deus Em nome de Jesus Todos digam Amém Vamos estar oferecendo Mais um louvor Para a glória De Deus Música